Ô malandro, será que dá pra parar de conversinha fiada com os meus alunos? Pode ser? Satoru, há quanto tempo? Pra início de conversa se afasta dele, Suguro. Foi depois dessa cena que eu percebi que o Geto é muito brabo. Ele invadiu a escola de Jutsu, declarou ganha pra todo mundo e depois foi embora. E tudo que o Gojo pode fazer foi isso. Não foi a minha intenção aborrecer você. Nada, desembucha. O que você veio fazer aqui, hein? Eu vim para declarar guerra. Conduziremos o cortejo dos Yokai. Atenção, todos aqui reunidos. Se quiserem evitar essa cena infernal, então tratem de impedir. Vamos nos amaldiçoar. Aí, Geto! A loja vai fechar! Olha, desculpa aí, Satoru. Então se me dá licença? Tá achando mesmo que vai sair daqui assim? É melhor não me impedir. Seus queridos alunos estão no meu alcance. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.